Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Você continuou na Band, né? Na Kátia Continuou na Band na Kátia até 2020 Eu lembro que eu falei com você por telefone Ele mandava, ele via de tarde Eu via Ele falava assim, essa receita é maravilhosa Uma senhorinha, né? De tarde É, uma senhorinha Estava na pandemia e ele falou Gente, esse lanche está dando vontade de comer hoje Deu falar para a Kátia Deu falar para a Kátia O Bola está mandando mensagem Ai, que fofo Mas a Kátia está me devendo dinheiro, né? O que é? A Kátia está me devendo 6.300 reais da... Como assim, cara? Pague o Diego, Kátia Galera, vamos lá Mande lanches Kátia, pode mandar lanche Sério? A Kátia está te devendo? A peça que eu fiz com ela, lembra? Lembro, lembro A gente fez um caseta Eu encontrei com você no shopping Você falou, vai rolar a peça Rolou Estava eu, ela e o Guilherme Muzeta E tal, a gente fez um espetáculo Só que daí tinha Ia ter um patrocínio de uma empresa X e tal Só que a empresa não pagou Daí ela não pagou para a gente o cachê Mas ela é o... É, mas qual era o acerto? O acerto é que ela pagaria a bilheteria E só que teve bilheteria, né? Só que daí não veio 6.300 6.300 reais É Kátia Fonseca, porra Porra, para você, Kátia É um terço de um merchan aí, mano É No teu programa Paga o cara e lanche, caralho Já chegou para ela Já chegou para ela Esse corte de algum podcast já chegou para ela Que a minha amiga falou Olha o que está rolando na Band O corte que eu falei Cobrei ela Kátia Fonseca, mande valets Não voltou, não voltou Olha, vai que ela manda um superchat aqui para você Caralho Já pensou se ela manda um superchat para você? Daí eu chupo o Ricó O Ricó é o marido da Kátia Para quem não sabe Ai, bicho E aí você continuou depois E acabou quanto tempo lá, Diegão? Até o final de 2020 Mais dois aninhos É, eu saí para ir para o Multishow Só que daí teve a pandemia E cancelaram a série que eu ia fazer no Multishow Ah, que coisa gostosa Daí eu perdi os dois Daí eu fiquei na merda Mas vocês são da Band para ir para o Multishow? Para ir para o Multishow Eu ia fazer uma série com uma gel Você pediu demissão e se fodeu Puta que merda, bicho Mas também vai adivinhar que vai ter pandemia É, é isso Começou a frequentar os McDonald's Para caralho Já rolei vários McDonald's esperando os velhos Olhando os velhos na porta Esse aí tem condição de pagar o combo Dá uma manjadinha Eu vou ver se eu te vejo Puta, quando eu te vejo no McDonald's Eu vou imaginar o Bola me olhando de longe aqui Estou te vendo Pensando o lanche, né irmão? Pensa que o próximo lanche que você for comer No restaurante do McDonald's O próximo que você for comer Você vai ver a cara do Diego Vou, certeza Se ele é um senhor de idade assim E se eu te encontrar, juro por Deus Eu pago o Sandu Você não precisa fazer nada Qual sobra que tu vai mais ou menos, hein? Fica esperando na porta Oi Bola, olha quem tá aqui Eu adoro McDonald's Maravilhoso, cara